Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de AZ e desta vez trago uma informação que é de utilidade pública muito importante para que vocês não possam tomar um eventual golpe. Qual é? É o golpe do cartão. Quando você tem lá o seu cartão de débito e de conta corrente e você vai pagar por aproximação, você corre um sério risco de, por exemplo, se você estiver em um lugar público bastante cheio e aí você está com a sua carteira no bolso ou na bolsa, no caso das meninas, se houver alguém mal intencionado com a maquininha, ele pode muito bem colocar um determinado valor na maquininha, colocar dentro do bolso dele, encostar em você e sacar dinheiro da sua conta. Acabei de entrar em contato com o meu banco, que é o Inter, esses bancos digitais, e o atendente me falou que a responsabilidade é toda nossa. Então, se algum golpe desse acontecer, infelizmente a gente não tem como recuperar o dinheiro. Agora vou ensiná-los a como desabilitar essa função de compra, de pagamento por aproximação. Então, está aqui, o meu aplicativo é do Banco Inter, eu já havia anteriormente entrado, você vai fazer o seguinte, você vem aqui em cartões, clicou nele, você vai no canto superior direito, onde tem essa engrenagenzinha, aí é configurações, você vai clicar na engrenagem, perceba que o penúltimo carinha, ele está marcado, está lá. Compras por aproximação, contacts, você vai desmarcar essa caixinha, e ele vai falar assim, função de compras por aproximação foi bloqueada. Agora, a sua opção de pagamentos por aproximação ficará indisponível até que você a ative novamente. Você clica em entendi, pronto, resolvido o problema. Você não vai ter essa eventual dor de cabeça se alguém, algum golpista mal intencionado, queira fazer aí algum saque no seu cartão indevidamente. É isso, espero que vocês tenham gostado de mais este conteúdo. Eu sempre falo que conhecimento faz com que a gente chegue em lugares nunca antes encontrado, nunca antes visitado. Se gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. Isso é muito importante para todos nós, para que nós não caiamos em nenhum tipo de fraude, em nenhum tipo de golpe. Excelente semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.